Esse é Elvis. Brazão fez a deixada, bonito lance, Jackson, olha o gol do Santa, Jackson bateu, Jefferson pegou, Souza com a sobra. Defesaça do Jefferson, salvando o Botafogo numa linda jogada do Brazão, deixando pro Jackson. O Brazão pede o grito da torcida. Bom jogador, ele parte pra cima, é um jogador também técnico, criativo, é o passe que ele dá pro Jackson. Que defesa do Jefferson, que amarrou, que ele saiu em cima. Grande jogada do Brasil, e veja o gol que o Jackson perdeu, espetacular a defesa. O braço de escanteio pra Lúcio Flávio, bola na entrada da pequena área, toque de cabeça, gol! É do Botafogo, Herrera, Herrera de cabeça, levanta a torcida do Botafogo aqui no Recife, Herrera. Bem colocado na primeira trave, desviando bem o cruzamento, tirando do goleiro Tucci. Herrera na primeira trave, Herrera de cabeça, um para o Botafogo, zero para o Santa Cruz. Lédio Carmona. É uma jogada ensaiada, que normalmente dá certo. Você vê como o Herrera se antecipa. Ele se antecipa, quem tava na marcação dele era o Brazão, ele se antecipa e faz o gol. Uma jogada que o Botafogo costuma fazer e traz resultado. Gol importante pro Botafogo, sem mando de campo, logo no início do segundo... Elvis. Baiano. Souza, a rolada pro Jackson na entrada da área, ajeitou, bateu pro gol! É escanteio pro Santa Cruz. Lance perigoso na finalização do Jackson. Você está revendo aqui no EsporteV a finalização, o desvio e o escanteio. Esse é Goiano, levantou a cabeça, abriu na direita de novo. Elvis com pouco ângulo, caiu na grande área. O juiz da pênalti. É pênalti a favor do Santa Cruz. Derrubado, Elvis. Cartão amarelo e vermelho na sequência, porque o Sandro Silva tinha recebido um amarelo aos oito do primeiro tempo. Vamos ver se foi pênalti ou não. Lédio Carmona. Foi, foi pênalti. Ele foi de forma atabalhoada em cima do Elvis. Foi de qualquer maneira. Derrubou o Elvis. Paulo César Oliveira autoriza, parte pra cobrança, pênalti pro Santa. Elvis bateu! Jefferson defendeu! Defendeu o goleiro, cruzamento do Jackson. Defendeu Jefferson. Jefferson defende o pênalti batido por Elvis. Ele realmente, pela posição do tronco, ele indica que bateria no canto. Jefferson tocou na bola, ela vai pra trave. Elvis batendo o pênalti, perdendo. Jefferson pegou! De qualquer maneira foi uma defesa difícil pro Jefferson. Passivitou o Elvis, mas foi uma grande defesa. Sobre do Elvis e o cruzamento pro Joelson que escorregou. Um chute do Léo de fora! Jefferson espetacular! Brilhante defesa do goleiro do Botafogo numa bomba do Léo. Jefferson foi buscar, os jogadores cumprimentam o seu goleiro por esta grande defesa. Esse é o gol do goleiro.